Fala galerinha, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, mais um vídeo aqui, mais uma novidade aqui, aparelho aqui, é a primeira vez aqui ó Eu tô com esse Moto G30 pessoal, Moto G30, é, tutorial do vídeo pessoal é formatar, fazer hard reset Motorola Moto G30 Então vamos ao vídeo, primeiro passo a se fazer é desligar ele, então vamos deixar na pista também Olha aqui ó, vamos desligar o aparelho, Moto G30 tá encerrando aqui, como formatar, fazer hard reset, remover bugs do sistema Se por acaso você fazer o hard reset e ele bloquear na conta Google, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, descrição aqui Pra vocês fazerem o desbloqueio do FRP, entendeu? Android 11, Motorola Moto G30, bonito e gostoso Com o aparelho desligado, a gente vai deixar pressionado o botão Power e o botão de volume para baixo Deixa pressionado Power e o volume para baixo, deixa pressionado Ó, pressionei o botão Power e o volume para baixo, ele para nessa tela Eu navego com o botão de volume para baixo até a opção Recover Mode, ó Recover Mode ficou aqui, eu confirmo com Power Aguarda ele fazer uns papapás, eles fazem uns ppps bonitos e gostosos Então vamos aguardar, ele vai parar numa tela do Android morto, no comando E a gente segura o Power, toca no volume para cima e solta o volume para cima imediatamente, ó Power, volume para cima e solta o volume para cima, ó Pau, volume para cima, soltei o volume para cima Pronto, ele entrou na tela de recovery E aqui a gente vai com o botão de volume para baixo até a opção WIP Data Factory Reset Olha, 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 olha Pronto, confirma com o botão Power Factory Data Reset, vai com o volume para baixo Deixa na opção, ó Confirma com o botão Power Aguardem os papapás, os ppps bonitos e gostosos Só um minuto, pessoal Moto G30, bonito e gostoso, lindo ele E pronto, é só vocês confirmarem a mesma opção que está, Rebolto System All Confirma Pronto, a formatação do aparelho já está sendo definida Enfim, aguardem uns minutinhos, o aparelho vai voltar formatado, sem bugs Removeram a senha de pin de desenho Conta Google é comigo aqui, ó Vai ter vídeo aqui na descrição da remoção da conta Google do Motorola Moto G30 Um grande abraço, até o próximo vídeo Tamo junto e as nossas Não esqueça de se inscrever no canal do Raposo Tem que ativar o sininho, pessoal Para não perder os papapás Então, até o próximo vídeo